A maior dificuldade no desenho de linha é gastar o tempo que tem que gastar. Essa é uma coisa. Uma outra coisa, é que você tem que estudar. Desenhar não é só prática. Tem um exemplo que ilustra muito bem isso. Olha, desenhar não é só prática. E aí eu vi o cara dando o seguinte exemplo. Se prática fosse tudo, todo taxista seria motorista de Fórmula 1. Então, vai até certo nível. O taxista pratica dirigir o tempo todo. Mas é em outro nível. É a mesma coisa. O desenho, a prática do desenho é um elemento importante, mas que não é suficiente para o seu estudo. Então, você tem que gastar o tempo desenhando na direção correta, estudando o que é preciso ser estudado. Então, desenho de linha. Vamos lá. Eu vou fazer a divisão aqui, tá? Primeiro, linha de dinâmica. A maioria das pessoas não sabe nem o que é essa estrutura de dinâmica, de linha de dinâmica. O que a gente encontra por aí próximo do que eu entendo por dinâmica abstrata, de linha, é gesture, que a galera de animação usa como linha de ação. É uma parada próxima, mas não cobre tudo, na minha opinião. Então, o estudo de relação rítmica do quadro de uma forma geral, não é a do modelo, não é a da figura no quadro, é como todas, o quadro como um todo se relaciona com relação à dinâmica de linha. Como a linha de um elemento influencia no outro. Aí você vai encontrar linhas mais importantes, linhas menos importantes, e vai identificar e estabelecer uma hierarquia no seu quadro. um um e representação Obrigado.